Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Nanda Souza, tá? Já esquecendo de falar meu nome. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar gravando aqui pra vocês passo a passo de uma makezinha básica, porque eu não sou nada profissional, já vou avisando vocês que eu não tenho curso, não tenho nada. Vou fazer aqui do meu jeitinho, do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi aí vendo vídeo, vendo tutoriais de makes por aí, né? E vamos ver no que vai dar. De 0 a 10 eu acho que tem uns 2% de dar certo esse negócio aqui, mas tudo bem. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, de makezinha, maquia e fala, né? Não sei se eu vou estar falando muito ou vou estar tentando prestar mais atenção no que eu tô fazendo, mas no desenrolar do vídeo vocês vão estar vendo aí o que vai estar acontecendo, não vou prometer nada. Gosto desse tipo de vídeo, já deixa aí seu like, não espere o vídeo acabar pra ir lá depois, aí tu esquece, nem se inscreve, nem faz nada, então já vou falar agora, no começo do vídeo. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, pra não perder nada do que acontece aqui. E se você não for inscrito, já se inscreva-se, o botão tá vermelho por aí é porque você não é inscrito. Lá não é inscrito, apertou o botão, ficou cinza, tá escrito. Eu vou estar utilizando essa paletinha aqui, ó, da Ludurana, vou tentar fazer uma makezinha por do sol, combinando com a minha roupinha aqui, né, diga-se de passagem, fui eu que fiz. Ah, tipo assim, não foi nada combinado, gente, tipo, eu tinha comprado a paletinha, e aí eu tinha já comprado o tecido antes da paletinha e não tinha pensado. Aí, pôr do sol, né, girassol, aí ficou tudo combinandinho. E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo de hoje e... Então, gente, já lavei o meu rosto, esse sabonetinho aqui, com essa esponjinha que escolhi a pele. Eu queria muito estar usando a faixazinha aqui, né, pra ficar bem bonitinho, mas é que eu fiz, ó, um bebinho era aqui, tô com medo de estragar, mas eu vou tentar usar pra, pelo menos, deixar o cabelo mais pra trás. Vamos ver no que tá, hein. Vamos colocar ali no aqui. Vou tentar não deixar estragar aqui. Gente, ó, fiquei bonitinha? Tá tapando meus ouvidos aqui, tô meio surda. Não dá pra ficar surda no vídeo. Ai, gente, que fofa. Mas é isso aí. Vamos lá começar. Vou passar essa bruma aqui. Da Fale Pilt. É bom passar uma bruma antes que ajuda também, né, na proteção da pele aí, contra tudo que a gente vai usar. E ela... Diz aqui que promove uma aparência natural da pele, além de oferecer uma proteção extra aos danos ternos. Então, muito bom, né? Então, vamos passar. Ui, ui. Passar. Isso. Como eu disse pra vocês, eu abano com o meu negócio aqui, né? Meu leque. Agora eu vou tá passando esse sérum revitalizante de carvão ativado, ácido e alurônico e rosa mosqueta da Fenza. Meu leque. Vamos passar aqui. Vou sacudir aqui. Não sei pra quê. Ah, porque tem um brilhinho. Olha que o brilhinho, ó. Aparecer aqui. Vamos passar aqui, né? Tem gente que fala que é pra passar só onde os pós são mais abertos. Eu passo no rosto todo, ó. Nem fico reparando onde os meus pós são mais abertos. Gente, tem um espelho bem aqui, tá? Vou tá sempre seguindo mais por ele. Oi, gente. Olha lá, gente. Mas esse prime facial da Miss Lauren. Miss Lauren. Miss Lauren. Me dá sangue. Olha, gente. Eu sou o que eu tô trabalhando. Oi. Movimentos circulares. Deixa eu mexer aqui. Vou cuidar da pele, né, gente? Não é só ir tacando reboto na cara, não. Vamos cuidar da pele. Depois desse processo todo aqui da pele, eu resolvi que eu vou começar pela sobrancelha, depois os olhos, depois finalizo na pele. Aí eu vou tá usando agora na sobrancelha esse trio de sobrancelhas perfeitas da Vivar. Número 5 da Matrilha. Olha, eu já usando pincéis da água. Adoro. Então, gente, ficou assim a sobrancelha. Não sei se deu pra mudar alguma coisa, né? Terminei de passar o corretivo aqui na pálpebra, esfumar tudinho, gente. Aí eu venho com esse pincel aqui. Não tem inumeração nem nada. Ele é pra esfumar. Aí eu pego aqui, ó, nessa paleta da Betty Angel. Paleta de contorno, iluminador e bronzer. Eu venho nessa corzinha aqui, ó. Que é um marronzinho bem clarinho. E pego aqui no pincel. Batilhinha. Só pra deixar um fundinho de cor aqui, gente. Básico. Ó. Agora eu vou vir com esse pincel 02. Da Maquilham. Ó, com pontinho assim. E vou usar nessa paleta da Ruby Rose. Da Naturão. Essa corzinha aqui, ó. Essa cor. Do cantinho até aqui. No olho. Aqui, ó. Esfumando assim. Tô fazendo aqui. Tchum, tchum, tchum. A Maquilham. Tá fazendo esse aqui. Tô fazendo aqui. Aí, uma coisa. Esse aqui. Meia coco. Meia coco. Meia coco. Meia coco. Esse aqui. Ó. Aqui. Marronzinho. O que eu tô fazendo, gente. É. Inspiração. Que eu vi um vídeo. Que uma moça fazendo. O nome dela é Verona Cacácia. Nossa. Ela arrasa nas maquiagens. Maravilhosa. Morena linda. Faz cada maquiagem perfeita. Gente, resolvi vir aqui com esse outro marronzinho. Esse aqui, mais escurinho. Pra dar aquele tomzinho assim, mais de profundidade. Coloquei aqui desse lado. E agora eu tô colocando aqui. Mas bem pouquinho. Tipo, só encosto o pincel lá. Bem pouquinho, pouquinho. Pra o quê? Pra não ficar exagerado. Ó. Eu venho aqui, ó. Nessa partezinha. E mais aqui assim também. No coco. Bem no coco. Ó. Esfumo sempre, gente. Esfumo a vida inteira. Pra não ficar uma coisa cagada. Vai fazendo movimentos circulares. Vai fazendo vai e vem. Mais espuma. Isso aí vai não ficar. Se alguém for fazer o que eu tô fazendo aqui. Olhando meu vídeo. Já vou deixar falado assim, ó. Mais espuma isso aí pra não ficar cagado. Vai esfumando aí. E é isso, gente. Ó. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Gente, porque eu seguro o pincel aqui. Porque eu acho que eu tenho mais controle aqui. Mas, quase todo mundo fala, né? Tem que segurar lá na pontinha. Pra ter mais delicadeza. Pra espumar e tal. Mas eu não sei muito ser delicada. Eu faço aqui. Eu tento ser bem delicada e segura aqui mesmo. E é isso. Traem a sun com a paleta cor de santa. Gente, eu não tô usando só a paleta do solo aqui da Ludurana. Porque esse marronzinho dela aqui é muito fraquinho. Aí eu queria um marrom assim, mais escurinho. Que aqui no caso não tem. Aí eu vou vir com esse laranjinha. Esfumar a bordazinha desse marrom. E depois a gente vai nas outras cores. Por parte. Por parte, gente. Aí eu vou pegar esse pincel. Esse pincel aqui, 06. Também da minha cilha. É quase, vai ser quase todos os pincéis da minha cilha aqui, gente. Porque eu tô querendo estreá-los. Então eu vou usar praticamente todos. Pronto, gente. Esfumei aqui o laranjinha. Na bordinha do marrom. E é a primeira vez que eu tô fazendo uma maquiagem assim. Nunca fiz. Maquiagem assim, tipo, transição de sombra e tal. Primeira vez. E já tô até gravando pra vocês, né? Então se não sair muito bom, já sabe, né? Considerem aí. Estou me esforçando. Aí agora eu vou pegar o amarelinho. Vou mostrar aqui o amarelinho. O look brasil é esse amarelo. Tomara que ele seja pigmentado. Ó, gente, amarelinho. Uh! Deu pra dar uma vista aí. Ó. Amarelinho. Na bordinha do laranja agora. Hum, vamos formar o sol. Meu Deus. Vou cortar isso no meu vídeo, eu acho. Não sei. Pronto, gente. Já esfumei aqui o amarelinho, o laranja. Não sei se tá dando pra ver bem aí pra vocês. Porque aqui pra mim, tipo, na câmera, tá fraquinho. Mas olhando no espelho aqui, olhando no espelho aqui e com a luz, já tá bem forte. Então, agora eu já vou fazer o Crunch Creams. Crunch. Um pouquinho aqui do Corantino. Vou pegar um pouquinho. E vamos passar na sália. Eu vou colocar aqui, tá? Aqui assim. Até a metadezinha. Vou fazer nos dois e já é o outro. Pronto, gente. Cut. Feito aqui até... Não sei nem se tá falando direito. Feito até a metadezinha, tá? Aí eu vou picar a esponjinha da mão. Escolar aqui aqui. Bem de levezinho, tá bom? Bem de levezinho. Muito cuidado. Aqui, deixa eu colocar, tipo, esse glitter prensado. Ele é bem molhadinho. Vou colocar aqui. Mas, eu vou colocar essa sambinha clarinha aqui. E eu acho que eu vou colocar esse glitter prensado aqui. Clarinho. Gente, passei aqui. Fiz uma misturinha desse meu glitter prensado aqui com o pigmento que a pessoa nenhuma gosta de um brilho, né? Apesar de que não tá aparecendo muito brilhoso e um... Por isso que eu aconselho até vocês, gente, fazer o olho primeiro. Porque se for passar pigmento, ó... Pois é tudo o rosto da gente. Aí eu tô fazendo a misturinha aqui. Tô colocando, tacando o brilho aqui. Ó. Agora eu vou vir aqui com o delineado. Vou usar esse delineador aqui da Tango. Ele tem duas partes, gente. Essa outra parte aqui é pra fazer o... A marquinha ali do delineado, não sabe? O gatinho. Mas eu nunca uso. Eu não usei. Já tentei mais um desse. Aí eu vou fazer o delineado aqui só na raiz aqui dos cílios pra... 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 Pra poder colocar os cílios. Pra ter uma basezinha pra colocar os cílios. Vou passar aqui máscara de cílios. Essa aqui da Safira, que eu já mostrei pra vocês, né? Essa aqui. E... Vou passar aqui. Só pra levantar mais um dos meus cílios. Eu vim mostrar. Ó, eu passo assim, ó. Só na raizinha mesmo. Fazendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Porque meus cílios são minúsculos, minúsculos, gente. Vamos lá pra ser essa base. Ui, tô poderosa, gente. Aqui pessoalmente tá bonitinho. Vamos lá espalhar essa base. Comenta aí, gente. Vocês são de espalhar a base com... Pincel ou esponjinha? Eu prefiro esponjinha. Meu Deus. Vamos espalhar. Toda a base. Tá, gente? Hum, primeira vez que eu tô usando, hein? Essa daqui da... 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 Macrilã. Até que ela é boa. Ela tem esse recorte assim, ó. Maravilhoso. Adoro. Olha a base, gente. Passar aqui, né? Nas olebras. Que mãe que não tem oleiras, né, gente? Até que nem... Quem não é mãe. Também tem, né? Trabalho. Cochidiano, né? Vida corrida que a gente tem. Sempre vai ter uma oleira. Tá, gente? A gente chuta a rama. Ela por aqui também, né? Hum. Tô ficando bonitinha. Passa aqui na orelha. Passa aqui no pescoço, tá, gente? Senão você vai ficar... Parecendo que tá com uma máscara. Passou só aqui. Daqui pra cá é outra cor. Não esqueça do... Do pescoço. Da orelha aqui, tá? Pra ficar parecida. Passar um pouco nessa boca, sei lá. Tá com uma folhinha... Morto. Sem vida. Vai passar aqui. Deixa eu... Marinho. Truque das gringas. O truque das gringas. Eu vi um trucinho na internet, gente. E vou fazer, porque aqui essa parte eu acho muito escuro em mim e aqui. Aí eu vou iluminar, né? Vou passar aqui um pouquinho. Aí eu vou passar aqui. Mais um pouco. Aqui no narizito. Ui, a pessoa nem sabe fazer rep. Aqui no olho eu passo daqui a pouco. Vou filmar esse aqui primeiro. Que eu morro de medo do negócio. Depois não espalhar. E aí eu vou passar aqui. Ó. Agora, gente, de blush. Vou usar esse aqui de glow blush. Que aqui o blush é que já é o iluminador. O efeito dele. Acho maravilhoso. Glória iluminada. É isso. Vou passar aqui. Agora, gente. Vou passar a minha bruna iluminadora. Essa daqui da... Le Brussi. De Flamingo. Bruma iluminadora. E fixadora. Sacudir, ó. Falar. Ai, que lindo, gente. Esse é feito maravilhoso. Dei só uma secadinha básica. Porque eu não queria perder a umidade da pele. Pra gente fazer o quê? Pra gente usar o iluminador. E quando a pele ainda tá meio úmida, é ótimo pra passar. É ótimo pra passar o iluminador. Porque o iluminador fica bem vivo. E na paleta aqui de iluminador da Belly Angel. Eu uso essa cor aqui, ó. Champanhe. Minha champanhe. Eu nunca uso as outras coisas. Pode ver que tá até meio fundo aqui que eu uso só essa. Aqui. Eu acho que a que mais combina pra mim é essa daqui pra cá. Aí, eu uso essa. Aí, eu vou tá passando aqui. Tá passando aqui. Já tem brilho aqui, né? Mas eu venho com o iluminador porque nós amamos um brilho. Nós temos pra brilhar, né? Aí, eu vou passar aqui, ó. Nesse ossinho aqui, ó. Uh, adoro. Adoro brilhar, gente. Tem gente que não gosta, né? Acha que tá parecendo um refletor. Eu amo. Adoro. Adoro. E as crianças estão pela casa, gente. Faço um tiquito aqui. Na pontinha do nariz. Uh! Me dá um vagalume agora. Ah! Ai, tá ficando tudo. E faço um tiquinho aqui. Bem quase nada. Amo passar na testa também. Passo na testa. Assim. Fácil. Aí, eu tenho esse aqui, ó. Que é bem molezinho, ó. Aí, eu gosto de espalhar com ele. Que bonito. Amara que eu fique marcado. Vou botar meio molhadinho. Ui! Vai ficar marcado. Meu dedinho aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar umas batidinhas aqui. Uhum. Tá bonitinho. Gente, eu coloco um pouquinho aqui no arco do tupido. E... Cadê? E um pouquinho aqui. Esparro pelo rosto todo. E... Gente, acabou que eu nem fiz o contorno aqui que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Meu Deus! Tô esquecida. Hum! Eu acho que ainda dá tempo. Ó. Fazer um contorninho. Com essa... Mesma sombra que eu passei... Na verdade, é contorno, né? Que eu passei nos olhos bem no comecinho. Vou fazer um contorninho aqui, basiquinho. Não sei se vocês vão ver diferença aí, né? Mas ele é bem... O tomzinho da minha pele mesmo. E o que eu vou fazer agora? Vou pegar... Esse aqui. E vou lá na paleta... Do marronzinho. Essa aqui do começo. Que eu esqueci de fazer aqui, ó... Embaixo dos olhos. E ainda vou passar o rímel nos cílios de baixo pra dar uma crescidinha. Vou fazer isso. É só uma espumadinha aqui, gente. E já volto pra vocês. Prontinho. Resolvi mostrar pra vocês, gente. Tô só espumando o marronzinho aqui. Ó. Então, vai mais combinar com o botão, né? Espumando o marronzinho aqui. E aí eu junto aqui, ó. Bem na raizinha aqui com a pontinha de cima. Tá ficando lindo essa maquiagem, gente. Muito lindo. Queria poder sair. Mostrar na minha mente. Do mundo. Nanda Souza. Make-up. Aqui é o sol, né? Se pondo. E aqui é a terra. Ai. Ai, eu acho que eu vou vir com mais... Com o iluminador mais aqui embaixo. Ó. Aqui assim. Encontrando. Acho que vai ficar lindo. Ó. Dá uma abertura, assim, pro pão. Aqui é tudo. E é isso. Aí agora, embaixo, eu vou passar um rimeuzinho no cílios de baixo. Soltar o cabelo. E fazer o close final pra vocês. Então, gente, soltei aqui meu cabelo, né? Tirei o... A faixa. E esse foi o resultado, gente, da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. É minha primeira vez fazendo um olho assim, gente. Ó, não sei se tá dando pra vocês verem direito. Avaliem aí, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Pra geral, tá? Eu amei estar gravando aqui pra vocês. Tutorial de make. Barra. Faça você mesmo. Barra. Primeira vez fazendo. E tudo mais. Não sei. Não sei como que eu vou colocar o título desse vídeo. Mas vocês vão ver aí depois. É... Pra vocês verem, gente, que qualquer pessoa pode fazer, tá? Eu achei linda a make. Achei que eu fiquei incrível com essa make. Achei que super combinou comigo. Tão de pele e tal. Com cabelo, com tudo. Tipo assim, eu não sou nada profissional. Primeira vez fazendo. Sempre fico olhando videozinhos, tutoriais na internet. E vim fazer aqui de primeira pra vocês. Juro, gente. Eu não fiz essa make antes, assim. Pra tá reproduzindo depois pra vocês. Eu não fiz antes. Eu fiz a... Tipo... Vim meter a cara e já fiz de primeira. E foi esse o resultado, gente. E eu amei. Tô me sentindo maravilhosa. E assim, voltando ao que eu queria dizer. Querendo dizer pra vocês que... É... Se você não tem makes e é louca pra aprender, pra fazer sozinho em você. Auto maquiagem. Compra, né? Suas makezinhas aí. Tudo no tom da tua pele aí. As coisas que você gosta de usar. E faça você mesma, gente. É... É muito bom pra nossa autoestima. Eu me sinto muito melhor, assim. Me sinto muito mais pra cima quando eu tô maquiada. Amo me maquiagem. E... Qualquer um pode fazer, gente. Vocês estão vendo aqui, né? Prova real de que... É a primeira vez que eu tô fazendo e eu... Eu acho, assim, que eu super acertei no que eu queria fazer em mim. E eu acho, assim, que ficou super legal. Ficou bonito. Usável. Né? Dá pra usar aí no dia a dia. Forçar aí pra algum lugar. Achei maravilhoso. Gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like. Curte, comenta, compartilha. Quem gosta aí de makes. Pra você, Amanda Moreira, que estava aí esperando, né? Um vídeo de make. Pronto. Fiz. Agora assistam aí e compartilha bastante. Curte bastante, tá bom? Um beijo. Gente. Fizou o mesmo com a minha roupinha aqui, ó. Meu croppedzinho. Quando eu for sair com ele, já vou fazer essa make. Vou reproduzir essa make. Achei que ficou muito massa. Um beijo, gente. Pra vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.